Olhos meus, eu posso ver Jesus na luz Seu sofrimento é demais, até difícil imaginar Se alguém consiga aguentar, sofrer assim Tendo nas mãos, tendo nos pés Jesus está sofrendo Ele sabe não, o que Deus vai dormir Eu não me controlo Quando eu penso nisso, eu falo Ainda estou aqui, parado Olho para as suas mãos e lembro Mão que um dia Ele estendeu para curar Mão que um dia Ele estendeu para salvar Mão que um dia Ele estendeu para abençoar Mão que um dia Ele estendeu para vir a outra vez E agora são mãos feridas Cicatrices que provam que Ele precisou sofrer Cicatrices que provam que Ele precisou sofrer Cicatrices que provam que Mão que um dia Ele estendeu para curar Mão que um dia Ele estendeu para salvar Mão que um dia Ele estendeu para abençoar Mão que um dia Ele estendeu para abençoar Mão que um dia Ele estendeu para abençoar Cicatrices que provam que Ele Cicatrices que provam que Ele precisou sofrer Cicatrices que provam que Ele precisou sofrer Cicatrices que provam que Ele Cicatrices que provam que Ele Cicatrices que provam que Ele